Últimas notícias sobre Ark Survival Evolved, nova data de Ark Survival of the Featers para os consoles. Um dos últimos eventos do Ark está próximo. Está chegando ao fim a votação do novo Dino para o Ark 1. Vem conferir isso e mais notícias sobre Ark Survival Evolved agora mesmo nesse vídeo. Uma das notícias que saiu no dia de ontem foi sobre o mês da história negra. A White Card postou um pequeno texto em homenagem ao mês da história negra, citando algumas pessoas importantes na história do mundo dos games. E que foram de extrema importância para a evolução dos jogos que temos até hoje. Além disso, ela fez uma doação à instituição que ajuda a inclusão de pessoas de cor negra e empresas que trabalham com tecnologia de jogos. Mais uma vez, o White Card mostrando que se preocupa com a inclusão e que respeita todas as comunidades. E logo abaixo dessa notícia, temos notícias do Ark Sotify, galera. Ark Survival of the Featers estava programado para dia 31 de janeiro e não foi lançado. Essa data foi dada pela Wild Card e seria lançada para o dia 31 para os consoles, né? PS4, PS5 e Xbox. Porém, eles adiaram essa data. E aqui tem um textinho dizendo que eles ainda estão trabalhando no processo do lançamento do Featers para os consoles. Para a gente ficar de olho nas novidades e que eles querem lançar até a próxima semana. Então, próxima semana vai ser lá pelo dia... Dia 10, dia 8... Mais ou menos ali, do dia 8 ao dia 10, mais ou menos. Eles querem lançar para o console. E a última notícia, mas não menos importante, sobre o Ark 1 e os eventos, gente. Aqui, vocês podem ver que realmente os eventos do Ark chegaram ao fim no ano passado. Então, o evento da Páscoa, o evento de Natal, o evento de Halloween chegaram ao fim porque eles colocam aqui, ó. Embora, né? Os eventos tradicionais como Love Evolved, né? Que era o evento do Dia dos Namorados, tenham terminado no ano passado. Ainda estamos planejando evo-temáticos que acontecem na mesma época que os eventos tradicionais. Esse ano, então, eles vão iniciar o evento Evo de São Valentim no lugar do Love Evolved. As skins e os cosméticos dos eventos anteriores estão disponíveis na loja da HLNA. Isso quer dizer que esse ano vai ter o evento, porém, parece que vai ser o último. Ou um dos últimos. A única coisa que a gente vai ter no evento desse de São Valentim. Melhor aqui, ó. Vamos deixar claro os dias, tá? Do dia 10 de fevereiro ao dia 17 de fevereiro, tá? Olha que legal. A Nintendo Switch também vai experimentar esse evento do dia 9 ao dia 16. São datas diferentes pra nós aqui dos consoles e do PC. Então, do dia 10 ao dia 17 no PC. E do Nintendo Switch de dia 9 ao dia 16 de fevereiro. Aí, o evento Evo. Os rates dos servidores oficiais ficarão 3x, que vocês já sabem. E teremos criaturas coloridas. Só isso. Skin. Pescar o peixe lá de coraçãozinho pra fazer as skins. Não vai mais ter. Se você quiser alguma skin, você vai ter que ir lá no Gênesis 1 ou no Gênesis 2. Acessar a HLNA e comprar a skin lá que tá disponível por hexágonos, tá? Ah, Medusa! Não tem o Gênesis 1 nem o Gênesis 2. Não tem o que fazer. Você vai ficar sem as skins. Ou pede pro seu amigo comprar e depois ele te dá. Então, assim, é só pra quem tem o Gênesis 1 e 2. Vai ter a loja da HLNA e vai poder comprar as skins lá, como eu tô mostrando aqui na tela pra vocês. E é isso, gente. Ah, daí aqui embaixo a gente tem o Ragnarok pro Nintendo Switch que já chegou. O evento Evo que vocês viram, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de notícias. Comenta o que vocês acharam do atraso, do sorte, do último evento. Comenta aí que eu quero saber qual criatura também vocês votaram, né? Do top 10. E muito obrigada pela presença de todos vocês aí no vídeo. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.